Luz das Estrelas Luz, amarela, voz de todo grito Gosto tanto dela sim Esse imenso desmedido amor Vai além, seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou a minha dor Minha linha do Equador Esse imenso desmedido amor Vai além, seja o que for Passa mais além do céu de Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela sim Gosto de filha Música de preto Gosto tanto dela sim Essa desmesura de paixão É loucura do coração Minha voz do Iguaçu Paulo, sul, meu azul Luz e sentimento novo Esse imenso desmedido amor Vai além, seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou a minha dor Minha linha do Equador Mas é doce morrer Nesse modo de lembrar E nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria Isso pra mim É viver 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 Se eu de Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela sim Gosto de filha Música de preto Gosto tanto dela sim Essa desmesura de paixão É loucura do coração Minha voz do Iguaçu Paulo, sul, meu azul Luz e sentimento novo Esse imenso desmedido amor Vai além, seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou a minha dor Minha linha do Equador Mas é doce morrer Nesse modo de lembrar E nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria Isso pra mim É viver Eu daria isso pra mim É viver Eu daria isso pra mim É viver